Cabeça na lua, o carro é super fast, meu mano, eu tô na estrada Fico no meu sangue, só vou rezando que a popo não nos para Quando eu tô com a gang, nós só queremos dor, pra que ninguém desbaste Eles sabem que é trap money holes, essa é a minha praia A minha fera sempre se manifesta numa noite como essa A minha fera sempre se manifesta numa noite como essa Não apaixonei pelos cifrões, fumo caro nos meus pulmões Dá as conta que nós não somos daqui, quando olhas pra nós Partilho com meus bros, pra beats, boy, no I love Me encontrei sempre não, quando chega a noite Misturo-se-tan com selvada, quando eu dou conta, eu tô high Tô sempre com a gang, porque aqui ninguém mata a minha vibe Eu e os meus bros, fui deixar-mos atrás, like a Radiosse Corro tipo o cem, atrás dos milhões, de quando eu consegui, é tudo pra nós Cabeça na lua, o carro é super fast, meu mano, eu tô na estrada Toco no meu sangue, só vou rezando que a popo não nos para Quando eu tô com a gang, nós só queremos dor, pra que ninguém desbaste Eles sabem que é trap money holes, essa é a minha praia A minha fera sempre se manifesta numa noite como essa Tenho holes na minha dick now, subiu o preço do fit now Toda a minha volta, eu sento no mascaro, yeah I'm feeling like a rich now, yeah, yeah Correndo sem partido cheques, mergulhando em positivo pro fel Mônios põem buracos na minha estrada, yeah Mas nós somos tu bless, yeah, yeah Uma e pula A minha fera sempre se manifesta numa noite como essa Uma e pula, pula A minha fera sempre se manifesta numa noite como essa Como essa Como essa Como essa Meu mano, eu tô na estrada Como essa Como essa Numa noite como essa Meu mano, eu tô na estrada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau